Fala, fala, família linda de admiradores! Eu sou Ale Costa e hoje eu tô aqui pra mostrar essa aqui já linda, maravilhosa, que é esse dendróbio que é de encher os olhos, pessoal. É com muita alegria, fiquei muito feliz com essa minha aquisição, porque eu não tinha na minha coleção, que é o dendróbio fimpriato oculatum. Esta orquígia é da origem da Ásia e alcança os seus pseudobulbo de 1 metro a mais de 1 metro. É bem robusto, é de clima tropical. Você tem que estar colocando ela no sombreamento, 70%, pode ser cultivado na estufa. E a sua floração, essa floração linda e magnífica, ocorre agora na primavera. A durabilidade das flores é 15 dias. É perfumada, tem um perfume. E eu sinceramente não gostei muito do perfume, mas ela é bem perfumada. Mas eu não achei muito gostoso, mas o que importa é a beleza dela? As folhas caducam nos bulbos traseiros, pessoal. Aí as novas vão vindo com folhagem e as velhinhas vão ficando caduca, né? O que é que é caduca? É quando caem as folhas. É na onde que vai sair, nesse pseudobulbo que não tem folhagem, que é que saiu a arte floral, né? Como vocês podem observar nessa aqui, ó. Ó, saiu a arte floral e não tem as folhas, né? E saiu no antigo. Então, não retire o pseudobulbo antigo que sai a arte floral. Ela aceita substrado bem drenado, que seja de substrado de qualidade. O seu crescimento é rápido e robusto. Contiva muito bem em vasos de barro, no caso é o que tá, né? E pode ser em vaso plástico também. Ela tá sendo cultivada essa aqui que eu comprei num vaso de barro, barro, mas você pode também tá cultivando em vaso de plástico. E ela é muito bonita, pessoal. Só você vendo pessoalmente pra você ver como ela é bela. Eu fiquei apaixonado, tinha na minha coleção e tive que comprar. Essa aqui é pequena. A outra tava com os pseudobulbo com um metro de altura. Aí eu chamei a dona Carmen, que tinha apaixonado por orquídea, por todo tipo de plantas, né? E ela não aguentou e comprou também. Então, vai ser muito bem cuidada. Eu ia até fazer uma filmagem, mas como eu não sabia o nome correto, eu acabei não fazendo. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dê aquele lindo like, comentem, se inscreva no canal. E um grande abraço para todos os meus inscritos, essa família maravilhosa. E até a próxima. Fiquem todos com Deus, que nosso Senhor Deus venha derramar a chuva de bênção sobre o lar de cada inscrito deste canal. Se você não faz parte ainda do canal, se inscreva. Tchau, tchau e até a próxima.